São Paulo voltou a vencer e garantiu a vaga na Copa dos Campeões. Rogério Pinheiro, de cabeça, marcou o primeiro e fez São Paulo 1, vitória 0. No final do primeiro tempo, o dono do pedaço, Marcelinho, fez grande jogada na entrada da área. Passou pela zaga e marcou na saída do goleiro, adiando a aposentadoria de Raí. Final, São Paulo 2, vitória 0.